Um tubo de aço, não é? Oco, cem vezes o diâmetro de um poro, perfurando sua pele, violando sua veia em busca de seu líquido vital. Impossível doer. Dóris, você tá exagerando. Doar sangue nunca doeu. E as baratas não mordem. No entanto, existem pessoas que não podem sequer ver uma barata. Ah, mas que maluquice. Dóris, não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai. Tem sim, Alex, tem sim. Isto é tudo fobia. Tem pessoas que têm fobia de elevador, outras fobia de avião, outras fobia de barata. Eu tenho fobia de agulha. E o que fazer diante de uma fobia? Enfrentadores. Não, meu. Fugir. De jeito nenhum. Você vai enfrentar essa sua fobia boba e fazer uma boa ação. Não, Fausto, veja bem. Essa questão... Ô, Alex, é justamente... Vamos, digamos assim, que a minha missão neste mundo é enfeitá-lo, sabe? Enfeitá-lo. Essa parte sanguinolenta, podemos deixar vários menos tortados. Você não concorda? Não, Alex, ela... Alô? Dado, que bom te encontrar. Seu pai acabou de ligar de Nova York e disse que precisava muito falar com você. Ah, tá. O que foi? Algum problema? Não, não. Não? Ele disse que já tinha tentado duas vezes. Ah, é? É. Não te deram recado, não? Não. Olha, pode deixar que eu ligo quando chego em casa, tá? Ô, Dado, se você quiser, liga lá da diretoria. Não, não, Alex, eu tô morrendo depressa. Pode deixar que eu ligo mais tarde. Tchau. O que é isso, Dori? Você não está compreendendo. Não, não. Quando aquela agulha penetrar em mim, meu bem, eu terei certamente um colapso. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Pra tirar esse bendito sangue. Cuidado com a cabeça dela. Cuidado. Alex, será que nesse caso a gente pode ir na fila? Claro, né? Não, eu vou dar uma força, tá? Ai, mas que dia. Uma desmaia, o outro viaja sem mais nem menos. Espera aí, você tá falando de quem? Do Dado? É, ele tá estranhíssimo, Alex. Tá estranhíssimo mesmo, Broadway. Sabe que eu já avisei pra ele que o pai dele tinha ligado duas vezes? Não sei, eu tive a ligeira impressão de que ele não queria ligar de volta. Ah, que isso, Alex. O Dado é o cara mais de família que eu conheci até hoje, tá? Olha, eu não sei se alguma coisa é ligada à família dele ou não, mas o Dado tá muito nervoso. Ele deve estar com algum problema muito sério. Pode ter certeza. Calma, Pana. Isso deve ter uma explicação. Que explicação, Alex? Se os meus pais têm tipo sanguíneo e o negativo, como é que nesse exame aí deu que o meu é A positivo? Me explica. Não sei, Pana. Talvez a gente tenha que falar com o hematologista. Ai, que hematologista o quê, Alex? Você sabe muito bem. Se esse exame aí tá certo, isso quer dizer que eu não sou filha dos meus pais. Adotada, Pana? Claro, Alex. Se eu não tenho mesmo tipo sanguíneo dos meus pais, eu só posso ser adotada. Não, 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 não. Peraí, peraí, Pana. Eu acho que você tá se precipitando. Vamos pensar aqui com calma. Esse exame aqui deve estar errado. Ou, sei lá, podem ter trocado também. Podem ter trocado o resultado do teu exame com o de outra pessoa, Pana. Será? Claro, só pode ser isso. Acontece tantas vezes, infelizmente, né? Se não tiverem trocado, Alex. Pana, a única maneira de a gente ter certeza disso é fazendo um outro exame. Vamos na Jasmine? A Jasmine pode confirmar o teu tipo sanguíneo. E aí, Jasmine? Você pode ter o tipo de sangue do seu pai ou o tipo de sangue da sua mãe. Um dos dois é que deve ter o sangue A positivo. Não, não, Jasmine. Os pais da Pan têm o mesmo tipo sanguíneo, o O negativo. Bom, quer dizer... Pode ser que... Pode ser o quê, Jasmine? Fala logo, pelo amor de Deus, que eu tô na maior aflição. O que eu posso dizer é que você teve muita sorte na vida de nunca precisar fazer uma transfusão de sangue. Jasmine, então a Pan não tem sangue O negativo? Absolutamente não. O sangue dela é A positivo.